Já estamos nós mais uma vez, gravando o nosso vídeo número 10 da série Guia dos Perplexos, quer dizer, do nosso canal Guia dos Perplexos, da série Alquimia. Aqui eu vou tentar fazer uma colcha de retalhos, montar um quebra-cabeças, porque me parece que eu ofereci muito material e pode ser que, na cabeça de alguns, esse material não esteja ainda formando a figura que é necessário formar. Então, mencionei de passagem, no vídeo anterior, o que eu chamo a Trindade Diabólica. Três homens, financiados por Lord Rothschild, tentaram destruir este livro. Freud, Marx e Darwin, o que eu chamo a Trindade Diabólica. De que maneira os três foram financiados pela mesma fonte? O Clã Diabólico dos Rothschild, a família do anticristo. De que maneira? Darwin, com a sua teoria da origem das espécies, lançou a ideia de que nós somos apenas animais superiores. Se acreditarmos nele, o vivo veio do não vivo, contrariando assim o axioma feito por Louis Pasteur, médico, biólogo e descobridor de muitas coisas, e que disse que o vivo só procede de um vivo. fez a experiência com um quilo de carne, ou 250 gramas de carne, botando dentro de um recipiente esterilizado, e não apareceram bichos nessa carne. A ideia anterior era de que a carne, o pedaço de carne, gerava os bichos. Ou seja, um pedaço de boi morto, 250 gramas de carne, deixado em cima de qualquer superfície, produzia a geração de vermes vivos. Então, o vivo vinha do não vivo, e assim estava reforçada a teoria de Darwin, que diz que o vivo veio do não vivo, em toda a sua teoria, de modo abrangente, não vamos detalhar, mas a ameba já é um vivo. Mas a ameba já surge no caldo original, no oceano primordial, onde não havia vida. Então, antes da ameba não havia vida. A ameba surge, no oceano primordial, viva. Então, o vivo, a ameba, veio do não vivo, o oceano primordial, o universo, não vivo. Pasteur, fez uma experiência célebre, pegou 250 gramas de carne, vamos estimular que fosse esse o peso, não importa quanto você coloque, que sempre que se deixava em cima de uma mesa, ou de uma pia de cozinha, dava bicho, e a crença comum era, portanto, que aqueles bichos vinham daquela carne, nasciam da carne. A carne que gera do boi morto, ou de vaca, não importa, davam, geravam bichos, ou seja, seres vivos. Ele esterilizou, foi Pasteur quem descobriu o sistema de esterilização, hoje ninguém toma leite se não for esterilizado, né, então foi ele que descobriu, numa experiência célebre, onde ele esterilizou o ambiente, botou um pedaço de carne ali dentro, e depois de 15 dias, 20 dias, não tinha bicho. E ele aí disse, homino vivum ex vivum. Tudo que é vivo provém de outro ser vivo. Já tinha aí a grande problemática para a teoria de Darwin, mas não foi bastante. O povo, a comunidade científica, não achou que isto já derrubava a teoria de Darwin, que dizia que o primeiro ser vivo, uma ameba ou uma euglena, um monocelular, nasceu num oceano primordial, cheio de coisas mortas, quer dizer, a natureza inteira, sem nada vivo. Pasteur foi o primeiro a destruir as bases da teoria darwiniana das origens do homem. quando ele disse, homino vivo ex vivo. Todo ser vivo procede de outro ser vivo. Olha, ninguém deu atenção a esta experiência científica, e rigorosamente científica, do médico francês, Louis Pasteur, católico praticante, e, portanto, que tinha interesse em mostrar que o Criador produziu os seres vivos e os seres não vivos, cada qual segundo a sua espécie, o seu tipo, a sua natureza, mas, como o ateísmo já imperava, e como o clã de Rothschild já mandava no mundo, a descoberta de Pasteur foi colocada de lado e continuou-se a afirmar que tudo começou com uma meba ou uma euglena no grande oceano primordial, mas, de fato, a ciência, o experimento de Louis Pasteur, já havia destruído as bases do darwinismo, dizendo que a vida surgiu do não vivo. Não basta. Então, a trindade diabólica Darwin, dando essa experiência, quer dizer, desconsiderando a ciência, passando por cima dessa experiência de Pasteur, que já derrubaria a sua tese toda, porque não tem como passar de um não vivo para um vivo, isso foi Pasteur quem provou, desconsiderando isso, o povo continuou, a comunidade científica continuou apegada ao darwinismo, principalmente a ideia de que o homem surgiu dos pitecos, dos macacos. Mas a teoria da evolução vai mais longe. Começando do Big Bang, ela começa do universo não vivo até surgir na Terra há 4 bilhões de anos, no oceano primordial, um ser monocelular vivo, que pode ter sido da Euglena, ou pode ter sido um monocelular, a ameba. Então, vejam bem, voltem a estudar ciências físicas e naturais, lá na 4ª série primária, e vocês vão ver a descoberta de Louis Pasteur, homino vivum ex vivum. Todo ser vivo só pode provir de outro ser vivo. Isso destruiria já o darwinismo. Mas, como o clã de Rothschild era todo poderoso, Darwin continuou afirmando e a comunidade científica passando por cima da verdade científica, então não era comunidade científica coisa nenhuma, desconsiderando esse fato, continuou afirmando a teoria de Darwin. E aí, qual era a intenção? Já dissemos a vocês, destruir o que está aqui, Deus, a ideia de um criador. Mesmo com a prova científica de que a vida não vem do não vivo. A vida não procede de um ser morto, de uma coisa da matéria bruta. Todo ser vivo procede de outro ser vivo. Isso foi o médico francês Louis Pasteur, acho que lá pelo ano 1800, ele fez essa primeira grande descoberta que destruiria por si mesmo o darwinismo nascente. Porém, como Satanás queria acabar com a ideia de Deus, a comunidade dita científica fechou os olhos à experiência de Pasteur e continuou afirmando tudo, tudo, tudo que sempre afirmava. O Big Bang, a evolução dos universos, o surgimento do sistema solar, há 4 bilhões de anos o surgimento da Terra, pantalassar a Terra um grande oceano cobria a Terra e era muito quente e esse caldo foi se esfriando e de repente chegou a uma temperatura de onde brotou uma euglena ou qualquer outro monocelular que ninguém estava lá para ver e ninguém sabe o que era, mas a imaginação criadora dos darwinistas são de causar inveja ao próprio Deus. nem o Deus todo-poderoso criador do céu e da Terra e de tudo que existe tem uma imaginação criadora tão fértil quanto a dos darwinistas, a dos evolucionistas. E assim continuou a comunidade dita científica, pseudo-científica na verdade, acreditando na teoria da evolução e concentrando-se principalmente agora na ideia do homo, já que não era muito ético falar sobre o ser vivo, a ameba que tinha surgido do nada no oceano dos seres brutos, dos seres da matéria, tinha surgido a vida como uma só célula e depois se multiplicou e essa célula deu os peixes e os peixes um dia um peixe acho que o Celacanto decidiu tomar sol na praia arrastando-se nas nadadeiras ele foi para a praia essa é a teoria e gostou e de tanto ir para a praia voltar para o mar ir para a praia voltar para o mar as nadadeiras se tornaram fortes peizinhos se tornaram simplesmente isso mutaram e de nadadeira se formaram peizinhos pronto estava aí o protótipo do lagarto o segundo ser quer dizer a ameba virou peixe o peixe virou lagarto aí já não foi mais necessário voltar para a água porque o lagarto vive na terra não se falou do sábio porque é anfíbio ele vive tanto na água quanto na terra enfim mas Darwin e os seus seguidores ajeitaram tudo de tal maneira que a ameba vira peixe o peixe vira lagarto o lagarto griou asas as escamas do lagarto que eram escamados viraram penas e o lagarto voou e estava criada a galinha tem de rir como disse eu tentei provar a falsidade da evolução por três autores renomados evolucionistas lembram o discurso de Arnold Hauser que diz que o homem primitivo não era tão primitivo quanto os historiadores da arte supunham ou os paleontólogos ou os arqueólogos ou os antropólogos porque ele deixou primorosas obras de arte que até hoje não foram ultrapassadas e a precisão anatômica do conhecimento deles ao desenhar esses animais nas cavernas mostram que eles tinham uma capacidade de figurar do natural ainda hoje não ultrapassada por nenhuma escola de arte depois veio o doutor Lumes Andreas Lumes diretor do museu etnológico de Munique que diz só uma pessoa muito ingênua vou citar de memória pode acreditar que a evolução se fez ele é evolucionista hein que a evolução se fez em linha reta em linha direta linearmente e de modo contínuo porque os trabalhos feitos pelo homem do paleolítico mostram que ele tinha uma mentalidade e um raciocínio metafísico em terceiro grau de abstração pois ele acreditava que era capaz de produzir algo do nada criar no sentido pleno da palavra porque ele desenhava um bisão e acreditava que o bisão estava lá fora surgindo a figura terminava se transformando na realidade a criação o poder da criação de onde esse homem pré-histórico tirou esse poder da criação do Adam Kadmon que foi feito com esse poder e ele ainda tinha detinha parte desse poder que depois fomos perdendo à medida que fomos dando importância à ciência e perdendo os poderes mentais dando menor importância à mente e portanto a perfeição da tecnologia e até que a tecnologia substituiu nossas capacidades mentais e diz o doutor Lomes não pode ter sido assim por quê? porque em princípio as cavernas de Altamira Dordonha Lascaux provam que o homem pintou a 10 metros do solo para cima no teto da caverna o que significa que ele usou escadas ou andaimes porque ninguém pode pintar um teto sem fazer andaimes eu li a vida de Michelangelo Buonarrot o nosso conhecidíssimo Miguel Angelo e ele pintou o teto da Capela Sistina penosamente deitado de costas no andaime para poder ficar de frente para o teto pintando penosamente e as cavernas são todas elas pintadas a partir de 10 metros do solo para cima eu não sabia disso até que recebi a fotografia de fora da caverna mostrando o seu interior hoje eu tenho essa fotografia mas está no meu sistema de computação não posso mostrar para vocês que a minha máquina de impressora não existe então ora isso nunca foi verdade Lickey Jr. diz no álbum em que ele escreveu junto com a mãe voltando a garganta de Oduvai onde o pai dele L.S.B. Lickey tinha feito um crime contra a humanidade e a ciência separando as ossadas do homo sapiens das ossadas dos outros seres e cada vez que ele ia encontrando ele eliminava os vestígios do homo sapiens como eu já disse a vocês fotografava só dos outros e foi montando isso aqui é uma montagem criminosa aberrante e um crime contra a ciência e assim ele deu fez a suposição de que os pitecos viraram pitecantropos erectus que depois virou o neandertalensis o homo de java e vai por aí até chegar ao homo sapiens mentira Fernando Chinaglia distribuidora publicou esse álbum feito por Lickey Jr. e a mãe dele dizendo que o pai dele fez essa maravilha separava os restos dos antropóides dos esqueletos fósseis do homo sapiens e aí fotografava só o que ele queria e dava ao mundo científico aquela descoberta como todo mundo confiava nele ninguém supôsse que ele estivesse fazendo uma construção uma farsa mas o filho denunciou num óvulo que custou muito caro e eu não pude comprar distribuído por Fernando Chinaglia distribuidores há cerca de 20 anos atrás isso é a mesma coisa a que chega o maior entendido em geografia humana Colin Make Ivedi quando ele diz que todos esses seres coexistiram aqui olha semitas portanto o povo judeu está aqui camitas em algum lugar aqui está escrito camitas deixa ver se eu consigo bom aqui camitas então semitas aqui camitas aqui já fetitas em outro lugar então você vê aqui a bíblia não faz a história da civilização nem da humanidade a bíblia pretende fazer a história do povo judeu o povo escolhido é isso que tem as genealogias bíblicas é isso que o livro do Gênesis fala portanto não é fantasia o que acontece é que a gente quer ver a bíblia como a história das civilizações e não é isso que o autor bíblico pretende os autores bíblicos querem fazer a história do povo judeu todos esses povos vieram a existir simultaneamente e os mais fortes mataram os mais fracos portanto ficamos só nós os mais fortes mas todos um dia coexistimos existimos juntos então não temos cientificamente nada que aponte para nenhuma civilização informação ainda faltou mostrar Gina Pichel crítica de arte e que diz que as cores os tons os reflexos da luz sobre o animal pintado nas grutas de Lascaux Dordogna Altamira Jamais foram conseguidos por qualquer escola de arte moderna digamos assim nenhuma escola de arte do homem histórico conseguiu ultrapassar hoje ela diz só conseguimos perceber essas nuances com óculos especiais porque perdemos a capacidade de ver isto a olho nu e a pergunta seria este bisão foi feito em marfim o homem pré-histórico com seus rudos instrumentos de osso e pedra produziu essa coisa primorosa um bisão olhando para trás em marfim acontece que as presas dos elefantes que é o que eles usavam para fazer a sua arte em marfim é o osso mais duro que existe e você com a sua faca de cozinha em aço vai ter uma extrema dificuldade de pegar um osso de marfim uma presa de elefante e fazer um bichinho parecido com isto eu sou escultor em madeira é fácil esculpir a madeira com os instrumentos de corte que nós temos mas fazer em marfim uma peça dessas nem com a sua faca de cozinha de aço você conseguiria a pergunta é como foi que os homens primitivos usando pedra lascada e osso conseguiriam ter cortado o marfim o osso mais duro que existe e torná-lo esta figura tão primorosa tão detalhada olha a cara do bisão os olhos os chifres as orelhas e Gina Pichel diz são perguntas insolúveis que não tem resposta e os três concordam dizendo e por que não tem resposta porque se os cientistas dessem as respostas certas a teoria da evolução iria por águas abaixo ela já foi o inteligente design já destruiu mas antes do inteligente design Louis Pasteur já tinha destruído a base da evolução quando ele diz que homino vivo ex vivo todo ser vivo só pode ter vindo de um ser vivo e o darwinismo diz que a ameba ou a euglena qualquer monocelular que tenha surgido no oceano primordial surgiu da matéria inerte o que seria absolutamente anticientífico enquanto que a escola dos do design dos defensores do design inteligente diz que Deus criou a um projetor um projetista que projetou tudo e criou tudo por que que isso é importante pra gente porque se aceitarmos a trindade diabólica darwin com a sua teoria da evolução que nós somos a evolução dos pitecos e dos antropóides chegaremos ao que Freud ensinou o segundo da trindade diabólica Zygmunt Freud dizendo que o mais poderoso impulso no homem é aquele que vem do homem primitivo e está numa parte do cérebro chamada id inconsciente e essa parte quer apenas prazer e foge da dor portanto não há Deus nenhum a quem você prestar contas ele era teu você não tem que se preocupar com Deus isso é um mito porque se nós viemos por evolução então não há criação e aí Freud traz essa continuidade ao raciocínio ateu de Darwin que é complementada por Marx que diz que tudo que o homem precisa é o que o nutre comer os seis direitos fundamentais estipulados por Marx que são o Estado tem que prover trabalho pra que o homem ganhe dinheiro e tenha alimentos habitação pra que ele se abrigue do mau tempo vestuário pra que ele não ande nu porque os índios andam nu e então o vestuário não é tão importante mas ele elenca a educação pra que a cultura passada seja compreendida por nós e seja levada para o futuro ampliada e levada e o que é que é mais tem mais dois direitos fundamentais liberdade de expressão liberdade de pensamento então os seis direitos fundamentais de Marx se baseiam em um direito primordial consuma 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 porque nessa vida você tem que viver de barriga cheia e viver uma vida boa com tudo aquilo que você puder consumir porque a outra ele chama de superestrutura a crença em Deus e essa superestrutura segundo ele teria sido criada por uma classe muito inteligente que nós hoje chamamos a classe sacerdotal que sustentava a monarquia com a ideia de que o monarca convencendo o povo de que o monarca era ungido por Deus era escolhido por Deus era um filho de Deus e o monarca retribuía essa gentileza dando a essa casta uma vida boa e portanto a casta sacerdotal é apenas a lambibotas que sustenta o monarca e o monarca sustentado assim pelo povo faz o que quer faz o que não quer mata quem quer é dita as leis que quer portanto o sacerdócio passou a ser importante porque sacerdotes e nobres se uniram para poder escravizar o povo e a força de trabalho do povo produz algo o que hoje chamamos PIB produto interno bruto para sustentar o bico da pirâmide que é o governante e a classe sacerdotal então quando na verdade você crê em Deus não importa que Deus seja você está caindo numa tremenda mentira que é um acordo feito pelo governo com a classe sacerdotal para que os sacerdotes digam que ouviram Deus dizer que aquele determinado ser é filho dele e por isso tem o direito de governar os outros esse acordo entre o governante geralmente era um tirano e o sacerdócio foi fechado mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo e de lá para cá a humanidade vem aperfeiçoando esse sistema e não pode mais viver sem religião mentira grosseira mas essa trindade diabólica uma reforça a outra se como Darwin diz viemos dos animais e somos um animal superior então como Freud diz a nossa mente é a mesma mente dos animais e não existe Deus porque não houve criação mas mesmo que houvesse ele não poderia exigir da gente aquilo que é a força mais poderosa da mente o homem do homem o instinto o instinto de prazer a libido que está no ide portanto Deus não pode condenar ninguém por buscar o prazer a qualquer preço e aí vem Marx e diz portanto consuma gaste compre divirta-se porque só isso é que é a verdade a realidade qualquer outra coisa é uma super estrutura criada por um coluio entre governantes e sacerdotes que se beneficiam ficando no poder enquanto que o resto a multidão trabalha e produz assim aquilo que os mantém ricos abastados e seguros da sua tranquilidade futura essa trindade diabólica foi financiada pelos pelo clã dos Rothschilds para poder destruir eles são ateus o conceito de Deus e da criação Darwin Freud e Marx e na verdade toda a nossa cultura está baseada nisso mas um homem levantou-se contra isso este homem que era chamado o príncipezinho chama-se Carlos Gustav Jung e nós já falamos muito dele que disse não é verdade o que Freud está dizendo e ele que até então tinha todas as condições de herdar o posto de Freud que era o rei da psicanálise aqui nós temos fotografia da família de Freud e aqui nós temos ele e a esposa quando jovem e aqui nós temos fotografia de Charcot o professor de Freud e dos discípulos de Freud Jung está aqui novinho né e Freud está aqui então aqui está o grupo seleto que criou a psicanálise e o freudismo e que fez um grande bem a humanidade quando nos ensinou uma grande verdade que o homem não é apenas um é três porque nós temos três cérebros isso foi descoberto também por franceses em 1860 um francês chamado Bota eu acho não tenho certeza desses dados mas eu já lhes disse que me perdoem essa anarquia de ter planejado uma coisa e de repente me vem uma ideia e eu pego essa ideia e coloco no vídeo e aí não tenho certeza porque eu não tinha planejado falar aqui disto mas o que freud descobriu de bom e ficou foi a psicanálise e Jung deveria ser o sucessor de freud mas ele discordou ele disse não pode ser verdade que a última instância do cérebro humano seja o desejo de prazer porque há seres humanos que bruscamente eu já dei dois exemplos aqui o sargento de bombeiro que estava com a família no jardim zoológico essa notícia rodou com a esposa e a filha quando viu uma mãe distrair-se e o garoto subir pelo aramado e debruçar-se para ver as ariranhas que tem garras facões e o garoto caiu dentro da jaula das ariranhas o sargento não pensou subiu rápido no aramado pulou lá dentro jogou o garoto para fora salvando a vida dele mas não pôde salvar a própria as ariranhas o dilaceraram ele salvou o garoto mas não dava tempo de salvar a si mesmo mais recentemente temos o caso de um rapaz que estava na calçada quando percebeu que uma mulher atravessando a rua estava indo exatamente de encontro a um carro que vinha na direção de lá quando ele percebeu isso ele deu dois passos para frente e se jogou sobre ela e a derrubou e claro ao derrubá-la tirou-a da frente do carro que iria atropelá-la mas as pernas dele ficaram na frente do carro e ele ficou sem uma perna uma perna ele conseguiu encolher a outra não e o carro bateu naquela perna e arrancou e aí Jung diz ora se o homem tem dentro de si esse instinto de amor ao próximo a tal ponto que se sacrifica porque são ações impensadas são impulsos se qualquer dos dois tivesse pensado não teria feito isso nem o sargento de bombeiro teria pulado na jala das arirãs que ele sabia que ia morrer por certo nem o jovem teria saltado e empurrado a mulher para não morrer atropelada perdendo assim a sua perna isto não é pensado isto é um impulso inconsciente logo o inconsciente não é esse ser obscuro que Freud está dizendo o inconsciente tem um lado de autopreservação que às vezes pode ser usado de forma escusa e tem um lado de amor incomensurável ao próximo que vem de Deus pronto a briga com Freud estava feita Jung continuou as pesquisas dele mas hoje numa faculdade de psicologia os professores não estudam o trabalho de Jung que se tornou maldito porque pronunciou o nome de Deus e colocou Deus na jogada tirando assim abrindo uma brecha que Louis Pasteur já tinha aberto lá pelo ano 800 Jung morreu em 1972 foi meu guru durante muito tempo porque eu nasci em 47 então lá em em 1800 o doutor Louis Pasteur católico já tinha dito que um vivo procede de outro vivo não é possível um ser não vivo produzir um vivo isso já inviabiliza a teoria da evolução que diz que a Euglena ou a qualquer monocelular surgiu do oceano primordial assim de repente apareceu no estalar de dedos aconteceu aconteceu como ninguém sabe mas ninguém procura saber e aí isso se chama ciência ah me perdoem né é querer que eu seja estúpido então estudem o projeto inteligente e vocês verão que o homem sapiens que está aqui no início da cadeia falsamente colocado como a evolução desses seres portanto nunca foi o sucessor como diz o professor André Lomel dessa cadeia em linha reta ele diz é preciso muita ingenuidade estou citando Lomel de memória é preciso muita ingenuidade para admitir que o homo sapiens o homem ele fala o homem evoluiu a partir de uma sucessão retilínea e progressiva é preciso muita ingenuidade eu diria é preciso fé então o darwinismo é na verdade uma crença e como tal ela queria derrubar a crença anterior que tem milhares de anos porque isso aqui tá bíblia é a reunião de vários livros como os 70 disseram tá bíblia os livros então o homo sapiens sempre foi e este é o assunto deste vídeo isto aqui ou seja a partir de um cérebro que todo mundo conhece porque já viu várias vezes retratado mas aqui ele está com um corte transversal então o córtex cerebral é o primeiro cérebro onde reside a consciência nesse ponto Freud tinha razão aqui nós temos o cerebelo e o sistema límbico que são o segundo cérebro onde reside o subconsciente a emoção os instintos é todo o sistema automático automático autonômico e esse pedaço aqui que parece uma mão fechada com o dedo apontando pra cima é chamado tronco cerebral o complexo R todos foram descobertos por cientistas famosos o primeiro foi o córtex que durante muito tempo supôs-se que era o único cérebro e ali haveria todas as funções que Freud na psicanálise desenvolveu consciente subconsciente inconsciente depois um francês descobriu que havia o sistema autônomo que era o sistema límbico que era outro cérebro um segundo cérebro é ele que produz os sonhos mas em 1926 Charles Richer também francês descobriu que é um terceiro cérebro que ele chamou de complexo R ou tronco cerebral então sede da consciência o hardware córtex cerebral sede do subconsciente sistema límbico e cerebelo sede do instinto de vida e portanto de morte se eu precisar matar é ele quem manda e se ele mandar eu mato e para não morrer eu posso matar então o controle de tudo está aqui fechado lacrado e aquele que tiver acesso a este terceiro cérebro que é o cérebro na verdade superior mas que está de portas fechadas o subconsciente tem acesso a ele mas a consciência não tem a consciência tem acesso ao subconsciente o subconsciente tem acesso ao inconsciente e ao consciente portanto transmite as mensagens do tronco cerebral o ídio o inconsciente para a consciência sendo o mediador portanto o diplomata que nos faz conhecer através dos sonhos que eu aprendi a decodificar e que é o instrumento principal da psicanálise e que todo homem tem esses três cérebros e sempre teve agora vamos a outro corte que é o que eu mostrei a vocês aqui partimos o córtex cerebral ao meio encontramos lá dentro na caverna do batman visto desse lado o cerebelo um pedacinho do tronco encefálico que é o complexo R e aqui o subconsciente o sistema límbico aqui estão os três cérebros só que não se deu muita atenção ao último a intenção do autor do livro foi apenas mostrar que nós temos o córtex cerebral que é sede da nossa consciência e nós temos o sistema límbico que é sede do nosso subconsciente que ele chama cérebro superior porque tem três vezes mais poder mental do que o nosso córtex cerebral mas não pode fazer nada sem o sim da consciência por mais poder que ele tenha eu faço terapia eu sou terapeuta e por mais que uma pessoa deseje algo desejo parte daqui por mais que ela deseje algo se o córtex não der o seu sim se não anuir se não concordar não será feito então ele tem cinco por cento de poder mental mas é o sim dele quem vai colocar tudo em movimento em ação então nós examinamos de um lado através de Jacques Monod de Michael Berg e agora vamos apresentar Noam Chomsky ah desculpe Noam Kramer a civilização começa na Suméria do qual falaremos mais tarde e que são criadores que são que acreditam desculpa que acreditam que o homem veio a existir por criação e que apareceu simultaneamente segundo Kramer que é antropólogo e assiriólogo surgiu simultaneamente a civilização chinesa as margens do rio amarelo Yang Tse Yang a civilização mesopotâmia as margens dos rios Tigre Eufrates a civilização hindu as margens do rio Ganges e a civilização egípcia as margens do rio Nilo essas quatro civilizações surgiram simultaneamente com tipos humanos completamente diferentes mas todos eles tinham o mesmo cérebro aquele que nós acabamos de mostrar a vocês todos todos eram homo sapiens todos tinham essa configuração cerebral um córtex cerebral que fechado esconde o sistema límbico mas aqui já mostrado mas se juntar os dois pedaços do córtex isso fica escondido então o homo sapiens é caracterizado por ter o córtex que nos macacos e hominídeos pesava 200 gramas e no homo sapiens pesa 1,4 kg ou 1,5 kg quer dizer sempre houve essa diferença não há nenhum pitecos nenhum ramapitecos nenhum pitecantropos cujo cérebro pese 1,5 kg 1,5 kg mas o homo sapiens sempre teve este cérebro desde o momento em que foi criado até hoje e é através desse cérebro que ele caiu a queda foi através deste cérebro é um mito nós já lemos para vocês o mito da criação e ali está contado de forma mítica que o homem criou nós tínhamos o poder de criar como o homem das cavernas do paleolítico acreditava desenhando na parede ele acreditava estar criando lá fora as renas os bisões os cavalos os búfalos e tudo mais porque ele estava consciente ainda do poder de criar que foi o pecado original a fruta simbólica que o casal inicial comeu e que era proibida e ao fazer isto ele perdeu o poder da criação se tornou o que nós somos agora e o poder da criação está escondido aqui no tronco encefálico nesse pedacinho de coisa que é a coluna a medula que vai continuar por dentro de toda a coluna vertebral protegida por ela bem protegida por ela se houver algum dano na medula nós ficamos paraplégicos então a medula é protegida por uma coluna óssea de 33 vértebras por isso os graus maçônicos são 33 bem protegida como o cérebro também é bem protegido vocês sabem que a calota craniana protege tudo isso aqui e bem irrigado é o órgão do corpo que recebe mais sangue e agora para o nosso dever de casa o que é que temos que fazer a ira a gula o medo a ansiedade a dúvida tudo procede daqui do sistema límbico e o pequeno córtex cerebral com seu poder de 5% não consegue enfrentar isto e cede cede diante da ira cede diante do medo cede diante da dúvida cede diante da ansiedade consumindo coisas que ele não precisa e aí é o que os americanos chamam de luxúria porque lust é sexual mas luxúria é desejar tudo ter tudo como Marx diz satisfaça 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 e nós alquimistas dizemos não satisfaça você tem quatro armas que podem ser conquistadas pelo sistema cortical que são a justiça a prudência a fortaleza e a temperança e com essas quatro armas que podem ser conquistadas e cultivadas pelo sistema cortical você pode bloquear os quatro vícios e defeitos produzidos pelo sistema límbico a ira a dúvida o medo e a ansiedade ogula então nós tínhamos dito que a cruz que pesa sobre nossos ombros desde que nós perdemos o poder de criar e nos desintegramos religião vem de religare nós nos desligamos o poder da criação está aqui mas nós teríamos que nosso córtex cerebral ter acesso aqui total para daqui ter acesso aqui e nós voltaríamos a andar sobre as águas a vencer a gravidade e a dizer a um objeto vem até a minha mão e o objeto viria como fazem os faquires indianos e como os livros religiosos dizem que Jesus e Buda e outros grandes iniciados fizeram o poder da criação está lacrado guardado protegido porque o que será que o homem faria depois de ter feito a bomba atômica se ele tivesse o poder de criar e destruir apenas com a mente Deus guardou tudo aqui e lacrou mas esta parte é acessível chamada sistema límbico cientificamente e que faz uma unidade com o cerebelo eles comandam o corpo independente da vontade então quando uma célula nervosa sai de dentro da medula se ela tiver autonomia ela tem uma característica se for uma célula autônoma obedece a eles dois ou a eles três se ela não tiver autonomia será uma célula voluntária obedece ao córtex cerebral por exemplo minha mão sobe minha mão desce eu ajeito os óculos eu me sento mais para trás isso tudo vem do córtex cerebral e as células que vem daí que me permitem mover o corpo podem ser células motoras e células sensoras as sensoras trazem o mundo de fora para dentro eu estou vendo agora as células sensoras dos meus olhos estão contemplando uma palmeirinha plantada ali e os meus ouvidos estão ouvindo através das células sensoras e transmitindo para o cérebro os ruídos que estão acontecendo ao meu redor e as células tácteis estão me permitindo saber que eu estou segurando uma folha de papel a quatro onde está impresso o cérebro total os três cérebros humanos o cérebro consciente o cérebro subconsciente e o cérebro inconsciente o poder de criar está aqui vamos em busca dele vamos voltar a ser o que o criador nos fez vamos cancelar o pecado original a criação mal feita do Cadmon que o transformou em Belial para isso já teremos que descartar não sou eu que digo mas Colli Make Ivedi dizendo não há essa ficção do homem ter seguido uma sucessão linear que levou do Pitecantos Erectus até do Pitec do Ramapitecus e do Pitecantropos Erectus até o Homo Sapiens todos surgiram ao mesmo tempo em vários recantos do mundo isso é ciência os três autores que professam a teoria da evolução dizem é uma ingenuidade acreditar que chegamos ao Homo Sapiens a isto a isto por meio de uma sucessão linear contínua e ininterrupta são os evolucionistas que dizem isso são três cientistas só que o amor à verdade é maior neles do que o amor a essa falsa teoria então vamos abandonar o Darwinismo vamos abandonar o Freudismo porque a psicanálise vai ser necessária Jung continuou sendo fazendo o seu trabalho em psicanálise e continua sendo o nosso guru através do seu trabalho de psicanálise que é muito fecundo não acho ele agora não acho ele agora então de qualquer forma vamos então voltar pelo caminho da iniciação mas já falamos muito de Jung aqui não é novidade para vocês vamos voltar pelo caminho da iniciação até o poder da criação que o homem do paleolítico possuía porque ele criava na pintura uma figura que aparecia lá fora no bosque ele matava ela em efígia como diz Arnold Hauser flechava jogava lanças e depois ia matá-lo lá fora repetia o que ele tinha feito ali dramaticamente em um drama simulado repetia porque a ação inevitavelmente deveria suceder-se ao drama ritual que ele fazia era uma matança em efígie era um drama mas acontecia como ele imaginava essa é a essência da magia que não progrediu um centímetro a mais então a trindade diabólica terá que ser abolida como diz o André Alomes se tirarmos essa ideia de que o homem progrediu em uma linha contínua que é uma ingenuidade acreditar dos pitecos até o sapiens isso é uma ingenuidade é ele que diz não eu e ele é darwinista ele é evolucionista se percebermos como diz Gina Pichel que a arte rupestre não foi ainda ultrapassada por nenhuma escola de arte de 5 mil anos pra cá se percebermos que a noção de Deus que Freud dizia que é inexistente e que Marx explicava dizendo que é uma superestrutura um acordo feito pelos poderes do tirano que governa com a caixa sacerdotal pra fazer o povo acreditar que ele é divino eliminemos isso porque é necessário abandonar isto diz o professor doutor André Lomel é justamente isto que a ciência não quer por isso não explicam a arte das cavernas porque é que a ciência não investe na explicação da arte rupestre ele diz porque seria uma revolução cultural com consequências imprevisíveis toda a nossa cultura ocidental cairia porque ela está sustentada em três teorias das três mentes mais diabólicas que os Rothschild conseguiram financiar Freud Marx e David então tirando agora vamos fazer é uma luta titânica porque esta parte do cérebro o sistema límbico responsável pelos nossos sentimentos afetos e emoções é poderosíssimo e é daí que surgem os ímpetos de ira de medo de dúvida e de gula ou em outras palavras o desejo de posse de consumir vem daqui 15 é três vezes mais forte do que o poder do córtex cerebral mas o córtex cerebral é capaz de produzir a justiça a prudência a fortaleza e a temperança que neutralizam essas quatro esses quatro vícios né essas quatro forças instintivas que tendem a nos dominar por isso agora vocês estão sabendo nós somos três em um como a igreja sempre ensinou feitos a imagem e semelhança de um Deus que é um em essência e três em pessoas nós somos unos em essência eu sou Marlanfe mas eu tenho um cérebro cortical um cérebro límbico e um cérebro reptiliano e eu teria que unificar esses três cérebros para andar sobre as águas neutralizar gravidade ou com um simples gesto criar ali no meu quintal alguma coisa que eu desejasse talvez não cheguemos a isto chegar a isto seria necessário chegar ao estado de Buda Mahatma ou Cristo não como nós dissemos antes e repetimos agora basta nos chegar ao Adão protoplasta basta chegarmos a sermos dignos de nos chamarmos homo sapiens homem que sabe é esta figura e sair do tribalismo que está sendo imposto pela nova ordem mundial para transformar o ser humano em um macaco consumir feito um porco ser brutal feito um javali a gente está vendo aí na política nas guerras e em tudo nas torcidas do Flamengo e do Fluminense e do Vasco quando existe um jogo se matando por uma coisa que não tem importância nenhuma e quando o Flamengo ganha o Flamenguista diz ganhei ganhei ganhou o que? quem ganhou foi os Neymar e os jogadores e os técnicos aquele português que está ganhando 4 milhões de euros por ano para ser técnico do Flamengo e vamos sair dessa triste figura vamos ter que neutralizar a violência brutal que vem do sistema do do tronco cerebral lá do fundo do IBE vamos ter que deixar de falar feito papagaio repetindo o conceito pseudocientíficos vamos ter que deixar de consumir feito porcos e de nos comportar como macacos imitando aquilo que as novelas a rede globo de televisão e outras fontes tentam convencer a gente de ser um personagem como foi o exemplo de Moro que há pouco tempo atrás era o herói que através da lava jato destruiu a corrupção do Brasil e hoje está numa lata de lixo o último retrato que eu vi dele ele estava sem ter o cabelo cortado ele que sempre se preocupou com a aparência o cabelo dele estava horrível porque ele não tinha cortado o cabelo a face dele estava completamente transtornada vencida vencida era um homem completamente consciente de sua derrota e ele que se encaixa aqui né ele queria ser uma persona uma figura ter uma boa aparência e convencer os outros do que ele era agora é nada talvez menos que nada então não vamos embarcar nisso vamos fugir daqueles conceitos a que nos induziram a nova ordem mundial e vamos em busca de Deus o poder da criação o Adam Kadmon também chamado Yavé vejam o vídeo deem seu like o seu dislike comentem se vocês tiverem algo a dizer e façam o trabalho não é mais teoria agora é prática é substituir os quatro vícios pelas quatro virtudes cardeais vamos ao trabalho obrigado e até a próxima se Deus quiser esse vídeo será o número 10 Alquimia 10 e até a próxima Obrigado.